Estamos de avião pela quarta e última vez desde, pelo menos nesta viagem. Parece que passamos aqui a vida, passamos a vida nestes últimos dias. Parece que passamos aqui a vida. E a minha janela está assim passeada a um outro. Você quer que seja melhor? Mais ou menos. E eu levo uma gripe e o meu marido leva outra gripe. Bem-vindo às gripes. Estas são mais as que eu fiz antes disto, apaguei agora, sem querer. Estou com o meu cartão, estava a dizer que estava cheio. Muito bem isto, é para o que existe. Para o Algarve. Estou com uma voz muito sexy. Estou com uma Rosinha. Uh, muito joinha, não é? Pessoal, já cheguei a casa finalmente. Cheio de dores de cabeça, ainda por causa da pressão dos ouvidos. Nunca me aconteceu isto, mas estava apanhada assim a cara toda. Desculpem, o meu vídeo de hoje vai ser muito curtinho, porque eu perdi algumas filmagens antes do voo, que foi da minha prima que fazia antes, parabéns Marta, ela fez no outro dia mas parabéns é mesmo, e então irei lá pegar os bolos e tudo, e eu perdi porque tinha que formatar o cartão que ele estava a mandar para Lamas. E agora para mostrar mais alguma coisa está aqui umas gafias, espera aí que é tanto focado, umas gafias que eu tirei para mostrar aí as gafias. Ah, essa é tão bonita, e essa, ah, é espetacular, gosto tanto dessa, e essa linda, como consegui fazer isso, para o pessoal. O giveaway já acabou, já foi, pensando que era amanhã que eu acabava, estou desorientado de acordo com o tempo, e já está o vencedor. O vencedor foi, eu posso pôr já aqui. O Ricardo Lopes, todos parabéns Ricardo Lopes, eu entrei em contacto contigo depois. quero certeza, como você está. Deusson... PMB, está me diz.